De tanto é bom frechar o teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Não tem mais de tanto é bom frechar o teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Meu olhar nada mais do que bala de caramina Que veneno de pequenina, que mexeira de maiano E o olhar mata mais do que bala de caramina O jogo móvel mata mais, que bala de revolver De tanto é bom frechar a do teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Não tem mais de tanto é bom frechar o teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Meu olhar nada mais do que bala de caramina E menino de pequenina, que fez chegar de baiano Meu olhar nada mais do que bala de caramina Meu olhar nada mais do que bala de caramina De tanto é bom frechar a do teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Meu olhar nada mais do que bala de caramina Meu olhar nada mais do que bala de caramina Meu olhar nada mais do que bala de caramina De tanto é bom frechar a do teu olhar De tanto é bom frechar a do teu olhar Meu peito até parece sábio que Toma, de tirova, não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Deixa da teu olhar No peito a tempo Parece Sabe o que? Toma Te tirou Álvaro Não tem mais onde curar